A CIDADE NO BRASIL Aqui não há tempestades. Apenas calma. E o eterno sono. A CIDADE NO BRASIL Pelos atos hoje aqui cometidos. Ajoelha-te. Que aqui descansem em paz os meus filhos. Na paz. E na honra. Roma é um bosque de bandeiras esfaimadas. Quem? Luta! Faremos de matá-los. Morrer na tentativa. Um brinde a... Esqueci-me. Esqueci-me ao que brindávamos.